O documento foi elaborado pelo Sindicato dos Profissionais da Educação, categoria que envolve cerca de 6 mil professores concursados e convocados. Entre os 30 itens, 4 são considerados primordiais. Eleição direta para diretores das escolas e CEINFs. A forma de escolha do gestor das escolas municipais, do diretor, foi feita inclusive sem edital e indicação direta do prefeito. O que o sindicato defende é a implementação do projeto de lei que está pronto, só faltou colocar em prática, onde prevê a eleição direta para diretor. Outro ponto é nomear um professor da rede pública como secretário municipal de educação. O documento pede ainda a descentralização da merenda escolar. O recurso vem da União, para a Prefeitura, para o Estado. Esses recursos devem ser repassados para as escolas, para que a escola possa fazer as compras. É assim que é realizado no Estado, é descentralizado. Então, isso tem dado uma qualidade maior para a merenda. E o ponto talvez mais polêmico é a chamada lei do piso. O sindicato quer que professores com magistério e que atuam no ensino médio recebam R$ 2.135,00 por 20 horas por semana. Hoje o salário é de R$ 1.753,00. Seria então necessário um reajuste de quase 22%. Estão de acordo com as propostas que são elencadas pela categoria e que vão cumprir assim que assumir o mandato. Então nós estamos com uma expectativa muito grande. E aquilo que o sindicato tem reivindicado, obviamente são políticas possíveis de se aplicar e também pode ser aplicada a curto prazo. Mas o cumprimento da lei do piso pode esbarrar na PEC 241. A PEC foi criada pelo governo federal e estipula um teto para os gastos públicos. Se a PEC de fato for colocada em prática, pode faltar dinheiro para a educação. Um projeto de lei criminoso, é uma mudança até porque nós temos outras fontes que não pode, é o servidor público pagar a conta da corrupção, a conta do desvio, do desmando na política. Se nós temos aí bilhões, só o primeiro semestre, passa de R$ 340 bilhões a sonegação fiscal no Brasil. Então tem que melhorar a arrecadação, melhorar a máquina pública.